Eu elegi duas vezes vereador pelo PDT, fiz a luta política no PDT, mas infelizmente, após a morte do meu avô Leonel Brizola, assumi uma camarilha que representa a antítese do PDT, a antítese do PDT do Brizola, do pensamento do Brizola. Fez alianças com aquilo que representa a destruição do CIEP, a butinada na porta do trabalhador da favela, a criminalização dos pobres de tão negros, negros de tão pobres, com as UPPs e os caveirões. Aqui no Rio de Janeiro promoveu a destruição da escola pública, se aliou em outros estados com os inimigos mortais do Brizola, como foi o ACM Neto, como é o ACM na Bahia, como é o PSDB, inclusive em outros estados, como Minas Gerais. Ou seja, a democracia interna não foi possível no PDT. Isso, e queria deixar frisar de fato, não é possível um partido falar em democracia e uma única pessoa presidir o partido por 17 anos, com comissões provisórias. O filiado do partido não tem direito a votar, a votar para presidente do seu partido. Aonde que um partido de esquerda, que defenda o povo brasileiro, possa promover tamanho autoritarismo interno como esse? A figura do Lupe, com todo respeito, que não encontra voto, a população não o reconhece como liderança, não elege ele para nada, não se elege a síndico a nada, porque os dois lados da moeda. O povo não é bobo, o povo percebe que há um autoritarismo e há um divórcio da população e da prática política. Ou seja, o exercício da verdade é a prática política, aquilo que você pratica todo dia, essa é a verdade. Então, se você pratica todos os dias a antítese do que o Brizola praticava, você, de fato, está na contramão daquele caminho. E aí ficou impossível defender o Brizola dentro do PDT, sabe? Lá a gente fazia discussões dentro do partido, Paulo, eu quero deixar isso bem claro para que as pessoas entendam, né? O que se tinha dentro do PDT? Lupe, Cidinha Campos, Wagner Montes defendiam a política de segurança do Sérgio Cabral, paulada no pobre, extermínio dos pobres, caveirão, e diziam com todas as letras, dentro do PDT, que a política de segurança do Brizola foi um fracasso. Ou seja, a mesma cantilena da direita que criminalizou o Brizola. Não, o Brizola foi revolucionário na política de segurança, política comunitária, política de direitos humanos, infraestrutura para quem precisa, né? Antes de constituição, antes do estatuto da criança e do adolescente, ou seja, promoção, transparência nas forças de segurança. Ou seja, então é preciso enxergar a verdade. É preciso sair da série. Você saiu do PDT e foi para o PSOL. Pois é, porque na época, deixa eu lhe explicar um pouco, na época quem defendia a pauta de direitos humanos era o Marcelo Freixo. E ele é um professor, defendia a escola pública e defendia a questão dos direitos humanos. E o PT estava contra o governo Sérgio Cabral e contra o governo do Eduardo Paes, que os dois promoviam políticas neoliberais na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, o porto prostituído, o porto lacerdista, a especulação imobiliária, ou seja, a mercantilização das pessoas, a privatização dos espaços públicos. E esse é o fato. São governos, tanto que o Cabral começa a política dele com o slogan, não contém brisola. Numa sacanagem, querendo criminalizar como a direita criminalizava o brisola. Ou seja, ligando a cocaína ao brisola. Ou seja, a droga, a coisa ruim, a violência. Ou seja, uma canalice. E o PDT vai empurrar o barquinho desse canalha? Sinceramente. E aí a gente faz oposição, luta por democracia interna. Infelizmente, eu fui colocado na Sibéria. Brigas horríveis dentro do partido. Tu imagina, por eu pedir liberdade democrática dentro do partido e chamar o presidente do partido de autoritário, ele me deu um soco na cara. Está filmado. Sabe? Perseguido. Até dentro da minha família me perseguiram com falsas mentiras para a minha filha, para a minha esposa. De um ato parecido com o bolsonarismo. Sabe? Agressivo. Sabe? Com milicianos dentro do partido. Um tal de Mazin, de Duque de Caxias. Pessoas armadas dentro do partido. Sabe? Divorciado da realidade popular. E aí encontrei no PSOL que combatia o chaguismo e combatia o lacerdismo que estava dentro do PMDB. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí